É o jogo da dublagem, que é um jogo muito simples de entender, mas é difícil de fazer. Vai passar no telão uma cena de um filme qualquer, a gente não sabe quais são as cenas separadas pela produção, nem o filme. E a gente vai ter que dublar na raça, na hora, vamos ver o que que sai. Só que hoje, pra dificultar, um tema vai ser sugerido pra cada dupla. Esse tema vai aparecer no telão, então a outra dupla já tá posicionada ali, olha que dupla mais bonita. Pergunte peso, pergunte-me como. Vamos lá. Tema, valendo. Estilista de moda. Beleza. Vamos lá. Uon, 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 uon. Ai, essas viagens do tempo me deixam toda descabelada. É, tá descabelada mesmo. Eu vou abrir aqui, vou colocar aqui em cima. Como você está, meu bem? Vem aqui. Vou te mostrar o futuro. O futuro. O futuro. Ai, um beijinho só? Ai. É, eu tô meio de boca aberta. Uau, você gostou da minha roupa? Ela é um pouco transparente. Sente-se aqui, eu vou te falar um segredo. No futuro, as pessoas usam coisas... Esse é o futuro, garota, venha cá. Ai, eu... Você não quer só porque eu tenho o nariz feio e esse olho estranho? Venha, fique comigo. Vamos ter um filho do futuro. Eu acho que você está me levando pra um lugar que eu não quero ir. Porque a sua roupa é muito brega. Você achou que a roupa é brega? Eu sou estilista, meu bem. É, mas... Mas o preto... Preto. Qual é o problema do preto? Esse preto está fora de moda. Eu não quero mais sair com você. Sai. Essas taxas cinzas na sua roupa. O preto fora de moda? Mas olha o que eu tenho na mão. Nossa, o tubo que faz tudo ficar bonito. É esse drink. Olha só, eu vou tomar e vou ficar mais bonito do que já sou. Eu quero só ver. Tome, tome. Espera só um minutinho, eu não posso tomar. Ah, não vai tomar? Então não vai ter festinha. Não vai ter festinha? Como assim não vai ter festinha? Eu sou um estilista famoso, você veio do passado. Nada mais certo do que a gente fazer amor. Amor? Com essa roupa? É. Com essa roupa. Muito bem. Agora eu e Anderson vamos fazer a minha prova com outro tema sugerido pelo Telon. Professor de autoescola. Vamos lá. E aí, com o meu dono andar na charrete. Opa! Opa, 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 minha querida. Opa, meu querida. Pera aí, pera aí. Oi, pá. O, alazão, alazão, pá. Calma, minha querida. Ai, ai, meu Deus, eu não consigo segurar. Minha querida, minha querida. Socorro, socorro. Calma, calma, calma. Engata a primeira, engata a primeira. Engata a primeira. O, meu querido, calma. Calma, segura, segura. É o velho Jorge, é o velho Jorge. Calma, minha querida. Ó, você tem que puxar ele. Tudo bom? Você tá bem? Hein? Meu Deus, eu não sei o que falar. Como agradecer? Você chegou na hora certa. Eu não ia conseguir segurar esse cavalo desse tamanho. Não, mas é tudo uma questão de prática. Assim, gente, você tem que mostrar pra ele quem manda. Vamos lá. Veja comigo. Estufe o peito. Como assim você diz quem manda? Estufa o peito. Tem que estufar o peito. Você tá com um pouco de silicone também. Vamos lá. Estica o peito, segura as rédeas. O que é silicone? Ele foi inventado ainda, você sabia? Não, mas não tem problema. Tem vários modos de você fazer no enchimento. Para passar na prova, você vai ter que fazer o seguinte. Repita comigo. Ai, vamos lá. Eu vou dominar o cavalo. Ok? Vai, repita comigo. Repita depois que eu terminar de falar. Ok. Eu vou repetir. Eu vou dominar o cavalo. Olha lá, eu vou dominar o cavalo. Eu vou dominar o cavalo. Isso, muito bom. Agora a gente vai pro cavalo. Isso, olha lá. O cavalo agora sabe quem manda. Opa! Depois você engata a primeira. Toma. Um dinheiro invisível. Ai, meu Deus, como é bacana passear e aprender a dirigir ao mesmo tempo. Eu gostaria de perguntar pra você. Você passou de primeira ou na segunda? Essa é a sua terceira? Peraí, peraí, peraí. A gente já tá em terceira ou na segunda ainda? Me explica. Na verdade é o seguinte. Você foi reprovada na primeira vez. Então, para... Peraí, como foi reprovada? Eu peguei no canto. Calma, minha querida. Deixa eu terminar de falar. Você tem que ter cabeça para passar. Peraí, você tá querendo me enganar? Você tá querendo algo mais comigo? Eu tô sentindo um clima estranho. Você pagou o exame? Eu posso facilitar pra você. A gente não precisa dar a volta, não precisa fazer baliza, não precisa fazer nada. Como assim? Paga quanto pra fazer isso? Trezentos. Trezentos. No máximo, trezentos. Eu não... Eu não vou aumentar mais do que isso, hein. É meu que... Eu não vou aumentar mais do que isso. 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 Eu não vou aumentar mais do que isso.